Em Caratinga, um rapaz de 19 anos foi assassinado dentro de um bar. O homicídio que matou Caio Emanuel Alexandrino Rodrigues Silva de Paula aconteceu na região central da cidade. Imagens são impressionantes e sobre esse caso tem novidade. A gente vai falar com o repórter Lucas Alves. Boa noite, Lucas. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no MG Record. Este assassinato foi registrado na noite de ontem, quinta-feira, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, este bar fica na parte de baixo de um hotel na região central de Caratinga. A dinâmica do incidente a gente consegue acompanhar pelas imagens. O momento que as testemunhas também contaram para a polícia que Caio estava dentro do bar quando um homem se aproximou, observou o ambiente, entrou e atirou várias vezes contra ele. A gente pode ver aí nas imagens que são, de certa forma, assustadoras e que foram capturadas pelas câmeras de segurança do bar. Após atirar contra o jovem, o homem fugiu em uma região de mata, próximo ao rio Caratinga. E aí, segundo a polícia, ele passou por diversas galerias, indo bem distante do local do crime, caminhando por essa região de mata, em torno do rio Caratinga. Em um momento, ele chamou um carro de aplicativo para que pudesse levar ele para mais distante de onde ele teria cometido esse crime, o suspeito. O jovem de 19 anos, aliás, o Caio, ele é a vítima, ele foi socorrido de estado grave por testemunhas, mas quando chegou ao hospital, Nossa Senhora Auxiliadora já chegou lá sem vida. O suspeito é um homem de 22 anos e hoje nós repercutimos essa notícia no Balanço Geral e agora nós trazemos a informação de que nesta manhã de sexta-feira ele, esse suspeito, foi preso pelos policiais. Ele estava em um hotel, Saulo, às margens da BR-116, na saída de Caratinga para a cidade de Santa Rita de Minas. Nós vamos ouvir agora o tenente Danilo Silva Rodrigues. Ele deu a entrevista e conta mais detalhes desta ocorrência para a gente. Na data de ontem, a polícia militar foi acionada em razão de disparos de arma de fogo, no primeiro momento, na rua Amoz Batista, na área central da cidade de Caratinga. Diante disso, várias equipes deslocaram para o local e constataram um indivíduo baleado no interior de um bar. Esse bar fica debaixo do Hotel ABC. A gente fez um grande perímetro ali de isolamento, de cerco, a fim de realizar a prisão desse indivíduo. Algumas equipes adentraram ali a região da mata, as margens do rio, realizaram buscas. Parte da vestimenta que o autor utilizava e que aparece nas imagens foi localizado, foi apreendido. Na data de hoje, recebemos novas informações que o autor estaria omiseado no hotel, hotel Caratinga, próximo à entrada da cidade. Uma equipe deslocou o hotel local, conseguiu localizar e realizar a prisão do autor. O autor é oriundo da cidade de Uba Poranga, passado por tráfico de drogas. A vítima, segundo informações, residia na cidade de Piedade, também passado por tráfico de drogas. A gente acredita que possa ser disputa pelo tráfico de drogas na localidade. Recentemente, nós tivemos um homicídio tentado, que posteriormente o indivíduo acabou falecendo no hospital. Então, a gente acredita que possa ter alguma relação. Olha, Saulo, como disse o tenente, a provável motivação seria o envolvimento tanto do suspeito quanto da vítima com tráfico de drogas. Agora, cabe investigação da polícia. O homem de 22 anos, nós trazemos essa informação aqui no MG, ele já foi preso e levado à disposição da polícia, à disposição da justiça, para a delegacia. Eu volto com você aí no estúdio.